Os últimos casos de violência ocorridos em escolas no Brasil e em Goiás foram destaques na reunião da Comissão de Educação da Lego. A presidente da comissão, deputada Bia de Lima, manifestou preocupação com a vulnerabilidade das unidades de ensino. Em nome da Assembleia Legislativa, trago nossas condolências, tanto pelo fato triste ocorrido semana passada, mas também por fatos recentes, como hoje, e nós queremos por fim. Seja a situação lá em Manaus, seja a situação em Santa Tereza, nós precisamos por fim. A presidente da comissão anunciou que o debate sobre proteção às escolas serão aprofundadas em audiência pública, que acontece nesta quarta-feira, às 9 horas, aqui na Lego. Amanhã nós temos audiência pública discutindo esta situação e outras pautas pertinentes que a Comissão de Educação não se privará de discutir e buscará apresentar um documento amplo para o Estado de Goiás, protegendo as crianças, adolescentes e os profissionais da educação contra esta onda de violência que ataca as escolas. Na reunião foi aprovado o projeto que autoriza o Poder Executivo a instituir o programa educativo para prevenir e combater o uso de mídias sociais e jogos eletrônicos e virtuais que induzem a automotilação e suicídio, projeto este do deputado Carlos Cabral. Também o que cria a Semana Estadual da Reciclagem do Meio Ambiente nas Escolas da Rede Estadual, do deputado Antônio Gomidi. E aprovado também o projeto do parlamentar Paulo César, que institui o selo Escola Amiga da Educação Inclusiva. E aprovado também o projeto do deputado Antônio Gomidi.